A Câmara de Vitória aprovou a criação do Dia Municipal do Homem. Seis vereadores votaram a favor, dois contra e dois vereadores se abstiveram de votar. A data de comemoração é dia 15 de julho e deve ser incluída no calendário oficial da cidade, mas ainda precisa de aprovação do prefeito Lourenço Pasolini. O autor da medida criando o Dia Municipal do Homem é o vereador Davi Ismael, do Republicanos. Ele disse que o objetivo é fortalecer a necessidade de reflexão sobre o papel do homem na nossa sociedade. A vereadora Carla Coser, do PT, votou contra. Ela disse que a aprovação do Dia do Homem é uma forma de menosprezar a luta das mulheres por igualdade e também por direitos.